Tô saindo pra batalha Deus me livre das maldades, me guarde onde quer que eu vá Tô fazendo a minha paz, um dia eu chego lá Tô saindo pra batalha, pelo nome cada dia A fé que dá tudo bem, é a minha garantia Deus me livre das maldades, me guarde onde quer que eu vá Tô fazendo a minha paz, um dia eu chego lá Todo mês eu recebo um salário covarde O desconto vai quase a metade, e o que sobra mal dá pra comer Sou pobre criado em comunidade, lutando com dignidade Tentando sobreviver Quem sabe o que quer nunca perde a esperança, não Por mais que a bonança demore a chegar A dificuldade também nos ensina A dar a volta por si e jamais deixar por si Tô saindo pra batalha, pelo pão de cada dia A fé que dá tudo bem, é a minha garantia Deus me livre das maldades, me guarde onde quer que eu vá Tô fazendo a minha paz, um dia eu chego lá Todo mês eu recebo um salário covarde O desconto vai quase a metade, e o que sobra mal dá pra comer Sou pobre criado em comunidade, lutando com dignidade Tentando sobreviver Quem sabe o que quer nunca perde a esperança, não Por mais que a bonança demore a chegar A dificuldade também nos ensina A dar a volta por si e jamais deixar de sonhar Tô saindo pra batalha, eu vou Pelo pão de cada dia, até esse lado do dia É a minha garantia, Deus me livre das maldades Pode onde quer que eu vá Tô fazendo a minha parte, um dia eu chego lá Tô fazendo a minha parte, um dia eu chego lá Tô fazendo a minha parte, um dia eu chego lá